É, vamos falar menos, tá? Porque tem muito, tem muito convencido que acha que é cristão e tem convertidos de verdade, que sabe pregar a palavra de Deus e, como eu vou dizer, trazer as pessoas pra perto de Deus, sabe? Sem julgamento, sem olhar preconceituoso. Vamos para cima deles, com chicotes, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando eu vi esse vídeo da Jojo Todinho, fiquei indignada, lembrei-me de mim, lembrei da Cris, lembrei de outras irmãs, lembrei da Cristina, muitos e muitas irmãs que a gente levou pra igreja. Aleluia. Nós não conhecíamos Jesus Cristo como estamos a conhecer hoje. A gente só queria estar na igreja. Jesus, ele nos segurou na igreja, através dos hinos da árvore, porque a gente gostava. Ainda hoje nós gostamos e amamos ouvir os hinos da árvore. Aleluia. Por causa disso nós ficamos, mas sabemos hoje que nós temos um pouco de entendimento, sabemos que é o Espírito Santo que nos assegurou na igreja. Aleluia. Para não sair. Por quê? Se não fosse Deus, a gente ia sair da igreja. Nós, quando chegamos na igreja, já estavam pessoas lá cantando, louvando, pessoas que já tinham experiências com Deus. Os caducos da sã doutrina, aquela sã doutrina que nós sabemos que não provém do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Essas pessoas só vêm às vestes exterior, não vêm às vestes interior. Aleluia. Eu já falei, sempre que eu falo da sã doutrina dos homens, vou repetir. Se realmente você teve o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, você sabe como se vestir. Você sabe como se apresentar. O Espírito Santo te constrange. Você vai usar uma roupa que não agrada a Deus. Você vai ficar envergonhado, envergonhada. Você vai tirar aquela roupa. Você vai se vestir com decência, com modéstia, como diz o apóstolo Paulo. Quando nós chegamos na igreja, cada um com a sua ferida. Afinal, Jesus Cristo não veio para os santos, certo? Aleluia. Ele disse que ele veio para os doentes. E nós estávamos doentes. Não só fisicamente, mas sobretudo dentro. A nossa alma, o interior da nossa alma estava doente. Só precisávamos da cura. E essa cura não era o homem que podia nos dar nem as roupas que nós vestíamos. Usávamos calças e muitas outras coisas. Aleluia. Eu nunca gostei de brincos. Aleluia. Mas tem irmãs que gostam muito de brincos. Eu não gosto de brincos. Por que eu não gosto de brinco? Porque sempre que eu coloco brinco, sai pus. Fica inchado. Eu tenho que ir no médico. Fico com febre. Então, eu nunca gostei de brinco. Aleluia. Por isso que eu não uso. Mas não condeno quem usa. Deus sabe como vestir as suas ovelhas. Deus sabe. O momento certo que ele chega e diz não. Não usa isso. Porque não me agrada. É Deus quem vai te convencer e não o homem. Eu evangelizei muitas pessoas porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Graças a Deus que eu não sou tímida. Aleluia. E eu aproveito todas as oportunidades como o apóstolo Paulo disse. Que devemos aproveitar todas as oportunidades do Senhor. Quando o Senhor nos toca, a gente abre a boca. A gente evangeliza no momento certo. No momento exato. Aleluia. Porque sabe. É aquele que ganha almas. Aleluia. O resto quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Chegamos na igreja. Se Jesus não nos segurasse através dos hinos da harpa. A gente ficou porque a gente gostava de ouvir os hinos da harpa. O que é que aconteceu? Olhavam para nós. Só o olhar deles fulminava as pessoas. Mas nós ficamos lá porque queríamos Deus. Crescemos lá. E hoje não podem mais fazer nada contra nós. Os que nos julgaram estão todos na rua. Deitando com crianças. Tendo filhos. Três, quatro. Cada um com o seu pai. Nós permanecemos. Deus veio aqui dentro. Aleluia. Deus cura primeiro o interior. A gente chega doentes. Com muitas bagagens. Libertação é um processo. Você não chega na igreja hoje. E já se liberta hoje. Tem tempo. É um processo. Aleluia. Mas vocês de hoje em querem já. Vocês querem agora. Que a pessoa chegue. E muda tudo hoje. Quem fizer isso. Lá na frente vai cair. Porque mudou por causa do homem. Não esperou o Espírito Santo. Deus disse nem por força. Nem por violência. Mas é pelo meu espírito. Quem muda o homem é Deus. Quem transforma o homem é Deus. Não é você. Você é um comedor de arroz e feijão que nem eu. Mataram muitas almas quando nós chegamos na igreja. Mais de 20 amigos, amigas que nós levamos, colegas, foram fulminados dentro da igreja com olhar de julgamento. Pegavam no microfone e mandavam indiretas. Nós não sabíamos nada dessas coisas das vestes. A gente não escandalizava. Não tem ninguém que veio para nos falar, olha assim, na mansidão. E vai nos ensinando, amando, abraçando, amparando a gente. Porque queriam que as pessoas mudassem. Queriam que a gente fizesse do jeito deles. Cada vez que você olhar para o homem, você vai cair. Você tem que olhar para Deus. Onde estão as pessoas hoje que ontem nos acusaram, nos julgaram? Onde estão? Uma vergonha. Não deram espaço, não deixaram Jesus trabalhar na vida das pessoas. Aquelas ovelhas sumiram. Nós ficamos para a honra e louvor do Senhor Jesus. E nós vamos permanecer. Quem veste o homem é o Senhor Jesus. Jojo todinho não está indo para a igreja. Não importa que tipo de congregação é. Está indo ou não está? Se ela profetizasse, começasse a passar profecias, aí é outra coisa. Mas não está a passar nenhuma profecia. Não está dando revelamentos. Está indo. Vamos deixar ela ir. No momento certo, Deus vai tratar com ela. Deus vai mudar ela. Deus vai lhe vestir. Deus vai lhe mostrar que as roupas que ela está a usar não agradam a Deus. Aleluia. O que não agrada a Deus na vida dela, Deus vai lhe mostrar. Deus vai lhe tirar. Se ela envergonhar, porque o nosso Deus não envergonha. Agora vocês vão e pegam o vídeo antigo dela na piscina. Um vídeo que não glorifica a Deus. Vocês trazem para humilhá-la. Ela não disse que ela é cristã, mas ela está indo. Aleluia. Não importa que tipo de congregação. Não importa que tipo de pastor. Não estão falando de Deus lá. O que é que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse que, contanto que o nome do Senhor seja proclamado por bem ou por mal. Aleluia. E é isso que nós devemos fazer. Aleluia. E parar de acusar. Parar de julgar. Quando as pessoas chegam na igreja. Deixa as pessoas chegar na igreja. Deixa as pessoas sentar na igreja. Não estão escandalizando. Estão indo ouvir palavras. Deixa estar. Não está pregando no altar com aquelas roupas. Então vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. É pela força do Espírito Santo e não pela violência do homem. É o Espírito Santo que muda o homem. Então é isso aí. Nós falamos das famosas e dos famosos gospel. Nós fazemos vista grossa sim. Porque são famosos e caíram nas notícias e nós temos que falar. Você que não gosta de ouvir, vai procurar outro canal. Porque aqui é chicote nos fariseus. É nome do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu quero deixar um recado aqui para vocês. Para deixar bem explicado. Eu não aceitei Jesus. Eu não fui na frente e falei, me converti. Não. Eu estou indo devagar. Eu estou em processo de... Aprender como é que é. De voltar ao ritmo que eu já tive um dia na minha vida. Então vocês não vêm querer apontar dedo para mim não. Porque eu botei vídeo de um clipe meu jogando a bunda para o alto. Eu não tenho compromisso com Deus. Não fechei compromisso com Deus. Eu não sou batizada. O dia que eu fechar esse compromisso com Deus, aí a história é diferente. Então vocês prestem atenção e calem a boca. Que eu já perco logo a benção. Porque eu ainda estou em processo de libertação. Antes de falar uma coisa para vocês. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu não firmei o compromisso com Ele. E eu estou em processo de libertação. E foi o que eu falei. Vocês vão me ver xingando. Vocês vão me ver ouvindo música seletiva. Porque a vida é isso aí. Eu não fechei compromisso com Deus. Também não devo satisfação para vocês. Mas para deixar as coisas bem claras. Porque as pessoas adoram julgar como se a vida delas fosse limpa. Pelo amor de Deus. Limpa o teu cocô primeiro. Para depois você querer passar papel higiênico na minha bunda cheia de merda. Entendeu? Vamos parar de palhaçadinha. E outra coisa. Aqui vocês não se criam. Já falei para vocês. Meu trabalho é meu trabalho. Vou domingo ao culto. Vou segundo ao culto. Quantas vezes eu quiser. Entendeu? E outra coisa. Vocês que se dizem. Eu não sigo crente. Eu sigo cristão. Porque cristão é a minha avó. Entendeu? Uma mulher cristã. Que entende. Que a neta dela está em processo de libertação. E qual o trabalho dela? Me dá amor. Falar de Deus. Como muitas pessoas. Tenha paciência de me explicar. Essa semana mesmo eu estava conversando com esse maravilhoso. Do Felipe Valadão. Que falou para mim. Minhas portas estão abertas. Eu e minha esposa. Para receber você na nossa igreja. Para você quando se sentir enfraquecida. Na busca. Você precisar de alguém. Para te ajudar. Para te auxiliar. O Johnny. Minha prima. Sabe? Pessoas bacanas. Elane Martins. Que sempre ora por mim. Que eu tenho muito contato. Que é minha amiga. Né? Então, gente. É... Vamos falar menos. Tá? Porque tem muito... Tem muito convencido. Que acha que é cristão. E tem convertidos de verdade. Que sabe pregar a palavra de Deus. E... É... É... Como eu vou dizer? É... Trazer as pessoas... Próximo... Para perto de Deus. Sabe? Sem julgamento. Sem olhar preconceituoso. Ou... Ou... Ou qualquer que seja o tipo de... De... É... Maneira que a pessoa leva a vida dela. Enfim. Ok. Canto funk. Bebo minha cerveja. E eu tô em processo de libertação. Quando eu achar que eu não tenho mais que... É... Beber minha cerveja. E não tenho mais que dançar meu funk até o chão. Isso é uma coisa que Deus vai mudar. É o Espírito Santo vai mudar. Pô, vocês falam que eu sou insuportável. Porque eu falo a verdade na cara de vocês, pô. Entendeu? E outra coisa. A minha conta eu vou pagar com Deus. Não é com vocês, não. Tá? Então, ó. Cala a boquinha. Vai ler a Bíblia. Ao invés de estar falando de mim. Vai ler a Bíblia. Tá? Nem assim, não. Igual muitas pessoas acham que... Igreja é desfile de moda. Que é... Ah, aceitei Jesus. Aí no outro domingo já tá se batizando. Aí daqui a pouco sai da igreja e já tá metendo pão na igreja. Não é assim, não. Se tornar um verdadeiro adorador. Isso é um processo. Você querer ter uma vida certa com Deus. Isso é um processo. Deus transforma as vidas. E Ele vai transformar a minha. A hora que Ele quiser. Porque... Já falei pra Ele que Ele é dono de tudo. Dono da minha casa. Dono da minha vida. Entendeu? E é isso aí. Vou passando pela prova dando glória a Deus. E Deus ajuda essa mulher Jojo Todinho. Que venha conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. E no tempo de Deus que o Senhor o saca do lugar onde ela está e lhe coloca no lugar onde Ele quer. Porque é Deus quem faz a obra na vida do homem. Se não fosse por Jesus Cristo, eu e a Cris teríamos saído da igreja. Da presença do Senhor. Não da igreja. Porque igreja somos nós. Aprendemos com o tempo que a igreja somos nós. Aleluia. Eu lembro-me quando a gente chegava na igreja e muitas vezes a oração já tinha começado porque a gente trabalha. Naquele tempo eu não conhecia a Cris. Quando eu digo chegávamos na igreja era com outras irmãs. E eu abri a porta da igreja e eu dizia entra, venham. Porque são pessoas que eu fui evangelizar mesmo sem conhecer Jesus. E eu com aquele entusiasmo todo eu dizia entra, entra, vocês vão ouvir a palavra de Deus, venham. Eu abri a porta da igreja e eles ainda estavam na oração. E eu dizia entra, daqui a pouco o culto começa, entra, fala devagar, entra. E começam a entrar. As irmãs, tem uma irmã que vinha com carinho de bebê. Tinha três bebês. A gente ajudava. Eu dizia entra, entra, entra. Entravam. Quando eu vou para fechar a porta para entrar. A esposa do pastor que está lá levanta e diz para as irmãs. Vamos orar, vamos orar, vamos repreender o satanás, vamos repreender o satanás. Mas, virem, virem, viravam. Erguiam as mãos contra mim. Eu ficava na porta da entrada. As minhas colegas sentadas. Sai, 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 diabo. E o diabo era eu. Religiosas que faziam isso e erram dessa igreja. Nem vou chamar o nome da igreja. Afinal, é a melhor igreja do mundo. Afinal, é a igreja que prega a sã doutrina. Matadores de almas. Viravam contra mim. E diziam, sai, sai, satanás. Sai, diabo. Sai, diabo. E eu, tadinha, não conhecia Jesus Cristo. Eram os primeiros tempos. Eu virava para ver. Eu virava, olhava. Para ver onde está o diabo. Porque eu pensava assim. Que eu ia vê-lo ao vivo. Não entendia nada. Sai, sai, sai. Começava o sai, sai, sai. Sai, sai, diabo. Sai, sai, sai. E a esposa do pastor dizia. Mais forte. Sai, sai. O diabo. Sai, diabo. Sai, diabo. Não me deixavam nem sentar. E o diabo que eles estavam a expulsar. Era eu. Era eu. E vocês da sã doutrina. Vocês são mentirosos. Vocês não têm sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Podem pegar o meu vídeo. Mas não esqueçam de colocar o vídeo aí inteiro. Vocês não prestam. Vocês não prestam. O diabo era eu. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Onde estão essas pessoas que me diziam. Sai, sai, diabo. Vim a entender depois. Que o diabo era eu. Graças a Deus. Que sabe de todas as coisas. Não me deixou ter entendimento naquele tempo. Porque se eu entendesse. Se eu tivesse discernimento e entendimento. De que o diabo que eles estavam a expulsar era eu. Eu teria abandonado o Senhor Jesus Cristo. Talvez eu estaria no mundo. Mas Deus não me abriu os olhos. Naquele tempo para entender que era eu. Quando expulsavam o diabo. Eu virava. Todos os dias era assim. Eu chegava. E dizia. Irmãos. Venham. Venham. Sentam. 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 Cada um tomava o seu lugar. Eu era a última a fechar a porta. Porque queria que os meus amigos entrassem primeiro. Estava entusiasmada para conhecer. Todos os dias. Era assim. Todos os dias. Diziam. Sai, 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 sai. Sai, diabo. Sai, diabo. E me cercavam. E o diabo errei. O diabo errei. Foi assim que eu fui recebida na igreja. Se eu chamar o nome da igreja. Vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. O tempo passa. A esposa do pastor que dizia às pessoas. Para levantar. Para dizer. Sai, diabo. Sai, diabo. Sai, diabo. Passou dois anos. Não mais que isso. Fui convidada pela mesma congregação. Sabe quem pregou na vigília? É o diabo que elas expulsaram. E contei o meu testemunho. Almas se renderam para Jesus. Naquele dia todo mundo queria contato do diabo que expulsavam. E sabe onde eu fui jantar com alguns irmãos? Na casa da esposa do pastor. Junto com o pastor. Que dizia. Que a esposa dizia. Sai, 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 sai. E as irmãs do círculo da oração levantavam com os irmãos. Sai, sai, sai. Jantei lá. Comi do bom e do melhor. Perguntavam o que eu queria. Quando o pastor me viu. E soube quem ia pregar. Olhou para mim. Voltou a olhar. Eu disse. Pastor. Sou eu. Sou eu a fulana. Eu não vou chamar o nome do país. É aqui perto. E é assim que Deus faz. Deus tira do monturo. Do lixo. Para te colocar no lugar dos príncipes. Que Deus ajuda Jojo Todinho. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus ajuda ela. E que ela venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que ela não mude por causa do homem. Ela declarou que ela ainda não é cristã. Ela está indo. Então vamos deixar ela ir. Onde estão aquelas que me chamavam de nome? Todos derrotados. Todos. Todos. Todos derrotados. E eu permaneci. Estou sendo abençoada por Deus. Nunca siga o homem. Não segue a doutrina do homem. Não muda por causa do homem. Deixa Jesus te mudar. Deixa Jesus te transformar. É isso que você tem que fazer. Nós não estamos contra a verdadeira doutrina do Senhor. Nós estamos contra a hipocrisia dos homens. Mas o diabo sabia. Quem eu me tornaria na presença do Senhor Jesus. E queria matar a minha alma. Mas quem morreu. Quem foi derrotado. É ele. Ele já foi derrotado. Eternamente. Em nome de Jesus. Perna gostosa. Bem cheia de músculo. Quer botar uma calcinha apertadinha. Que quase não entra no pé. Obrigada, Deus. Era assim. Quando eu abri a porta. Podiam estar a louvar. Podia alguém estar a pregar a palavra. Basta eu abrir a porta. Para entrar. Eu ouvi a voz. O diabo chegou. O diabo chegou. Vamos, vamos levantar. Levantavam. E era a igreja. Que prega a santa doutrina. Essa igreja aqui é conhecida. Está aí. A igreja. Matando almas. Ganhando dinheiro. Não vou citar o nome dessa igreja. Não vou citar. E foi nessa mesma igreja. Que Deus me levantou. Que Deus me ungiu. Deus enviou missionários. Missionárias. Pregadoras. Que tem compromisso com Deus. Homens e mulheres. Para revelar o meu chamado. O chamado. Daquela pessoa que usava calças. As minhas calças. Não eram apertadas. Não escandalizavam. Eu não mostrava corpo. Eu só usava calças. E as minhas amigas. E elas não falavam nada. Chorravam. Nós não vamos vir aqui. Eu dizia. Não. Deixa estar. Não. Mas você não viu. Que tal. Dizendo que. Que nós somos diabos. Você também. Não. Alguns desistiram. Mas eu. Continuei. Com alguns grupos. Tempo depois. Todos foram embora. Só ficou eu. Sozinha. Indo na igreja. Devagar. Devagar. Comecei a gostar. Fiquei lá. Contra os olhares. Delas e deles. Fiquei lá. Até que Deus me levantou. Me colocou no grupo corral. Deus me levantou. E começou a me limpar. Me colocou. No círculo da oração. Sabe quem agora. Pega no microfone. Para abrir o culto. Do círculo da oração. Sou eu. Eu não pedia nada. No altar. Eu estava lá. Sexta. Sábado. Domingo. Pregando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. E dentro daquela congregação. Jesus Cristo. Me ergueu. Me ensinou muita coisa. Revelou o meu chamado. Revelou muita coisa. Que aconteceu. Estão para acontecer. E hoje. Encontrei. O meu lugar no Senhor. Hoje sou essa pessoa. Que eu estou sendo. Na presença de Deus. Então não matem as almas. Não matem as almas. Que Deus está enviando. Não matem as almas. Ensine. Recebam. As almas. Jesus não veio pregar a vossa religiosidade. A vossa religião. Antes de dizer os outros para se arrepender. Arrependam-se. Arrependam-se. Seus malvados. Vocês. Arrependam-se. Vocês primeiro. Em nome de Jesus. Que Cristo seja o árbitro. Antes de mais nada. Eu quero deixar um recado aqui para vocês. Para deixar bem explicado. Eu não aceitei Jesus. Eu não fui na frente. Falei. Me converti. Não. Eu estou. Indo devagar. Eu estou em processo. De. Aprender. Como é que é. De voltar. Ao ritmo. Que eu já tive. Um dia. Na minha vida. Então vocês não vem querer apontar. Dedo para mim. Não. Porque eu botei. Vídeo de um clipe meu. Jogando a bunda para o alto. Eu não tenho compromisso. Com Deus. Não fechei compromisso com Deus. Eu não sou batizada. O dia que eu fechar esse compromisso com Deus. Aí a história é diferente. Então vocês prestem atenção. E calem a boca. Que eu já perco logo a benção. Porque eu ainda estou. Em processo de libertação. Antes de falar uma coisa para vocês. Deus é amor. Mas também é fogo consumidor. Eu não firmei o compromisso. Com ele. E eu estou em processo de libertação. E foi o que eu falei. Vocês vão me ver xingando. Vocês vão me ver ouvindo música seletiva. Porque a vida é isso aí. Eu não fechei compromisso com Deus. Também não devo satisfação para vocês. Mas para deixar as coisas bem claras. Porque as pessoas adoram julgar. Como se a vida delas fosse limpa. Pelo amor de Deus. Limpa o teu cocô primeiro. Para depois você querer passar papel higiênico. Na minha bunda. Cheio de merda. Entendeu? Vamos parar de palhaçadinha. E outra coisa. Aqui vocês não se criam. Já falei para vocês. Meu trabalho é meu trabalho. Vou domingo ao culto. Vou segundo ao culto. Quantas vezes eu quiser. Entendeu? E outra coisa. Vocês que se dizem. Eu sigo crente. Eu sigo cristão. Porque cristão é minha fó. Entendeu? Uma mulher cristã. Que entende. Que a neta dela está em processo. De libertação. E qual o trabalho dela? Me dá amor. Falar de Deus. Como muitas pessoas. Tenha paciência de me explicar. Essa semana mesmo. Eu estava conversando com esse maravilhoso. Do Felipe Valadão. Que falou para mim. Minhas portas estão abertas. Eu e minha esposa. Para receber você na nossa igreja. Para você quando se sentir enfraquecida. Na busca. Você precisar de alguém. Para te ajudar. Para te auxiliar. O Johnny. Minha prima. Sabe? Pessoas bacanas. Elane Martins. Que sempre ora por mim. Que eu tenho muito contato. Que é minha amiga. Né? Então gente. É... Vamos falar menos. Tá? Porque tem muito... Tem muito convencido. Que acha que é cristão. E tem convertidos. De verdade. Que sabe pregar. A palavra de Deus. E... É... Como eu vou dizer? É... Trazer as pessoas. Próximo. Pra perto de Deus. Sabe? Sem julgamento. Sem olhar preconceituoso. Ou... Ou qualquer que seja o tipo de... De... É... Qualquer que seja o tipo de... Maneira que a pessoa leva a vida dela. Enfim. Ok. Canto funk. Bebo minha cerveja. E eu tô em processo de libertação. Quando eu achar que eu não tenho mais que... É... Beber minha cerveja. E não tenho mais que dançar meu funk até o chão. Isso é uma coisa que Deus vai mudar. É o Espírito Santo vai mudar. Pô, vocês falam que eu sou insuportável. Porque eu falo a verdade na cara de vocês, pô. Entendeu? E outra coisa. A minha conta eu vou pagar com Deus. Não é com vocês, não. Tá? Então, ó. Cala a boquinha. Vai ler a Bíblia. Ao invés de estar falando de mim. Vai ler a Bíblia. Tá? Não é assim, não. Igual muitas pessoas acham que igreja é desfile de moda. Que é... Ah, aceitei Jesus. Aí no outro domingo já tá se batizando. Aí daqui a pouco sai da igreja e já tá metendo o pau na igreja. Não é assim, não. Se tornar um verdadeiro adorador. Isso é um processo. Você querer ter uma vida certa com Deus. Isso é um processo. Deus transforma as vidas. E ele vai transformar a minha. A hora que ele quiser. Porque já falei pra ele que ele é dono de tudo. Dono da minha casa. Dono da minha vida. Entendeu? E é isso aí.